DJ Júnior Bala e a sequência show da cidade. Esta é a sequência do DJ Júnior Bala. Você está curtindo a sequência show do Maranhão. Comando total DJ Júnior Bala, o DJ da sequência show. DJ Júnior Bala e a sequência show do Maranhão. E a sequência do Maranhão. DJ Júnior Bala e a sequência show da cidade. It won't come easy. You got to stand on the right. It won't come easy. If it won't you right. It won't come easy. Don't you run and fight. It won't come easy. DJ Júnior Bala e a sequência show da cidade. Esta é a sequência do DJ Júnior Bala. Você está curtindo a sequência show do Maranhão. Comando total DJ Júnior Bala, o DJ da sequência show. DJ Júnior Bala e a sequência show da cidade. DJ Júnior Bala e a sequência show do Maranhão. Comando total DJ Júnior Bala, o DJ da sequência show. DJ Júnior Bala e a sequência show da cidade. Júnior Bala e a sequência show do Maranhão. O DJ Júnior Bala e a sequência show do Maranhão. Agüeite